Bom, estamos aqui de volta nas entrevistas do 19º Congresso da Abrage. Aqui ao meu lado eu tenho a Cecília Amorim, que ela é co-fundadora da Carta Amazônia. Cecília, é um prazer estar recebendo você aqui no SBT. Primeiramente, conta um pouco mais sobre o trabalho da Carta Amazônia, todos os desafios, que é a cobertura de questões climáticas, dessas questões do desmatamento. Conta pra gente um pouco do seu trabalho e é um prazer novamente recebê-la. Muito obrigada, Rodrigo, também pra gente. É um prazer estar aqui. A Carta Amazônia é de Belém do Pará. A gente surgiu há quatro anos atrás pra falar sobre o nosso território. O principal desafio é ter esse olhar local, um jornalista local falando sobre o seu território, o seu olhar local, priorizando as fontes regionais. Se a gente vai falar de meio ambiente, a gente tem pesquisadores locais que têm autoridade de falar sobre o assunto. Então, a gente é uma agência de comunicação que produz conteúdo socioambiental e usando, priorizando as nossas fontes locais. Seja o ribeirinho, seja o pesquisador, seja o comunicador local, a gente sempre está usando essas fontes. E eu acho que um dos grandes desafios é escoar essa produção. A gente tem um podcast, a gente tem um portal de notícias, a gente também tem uma escola de formação pra jornalismo socioambiental. Nós tivemos a última formação agora. Percebemos que é uma demanda muito grande, muitas pessoas querem falar sobre a Amazônia. A Amazônia é a pauta da vez, os olhos do mundo estão pra Amazônia. Mas não tem muitos jornalistas qualificados ou preparados, essa é a palavra mais correta, pra falar sobre isso. O meio ambiente brasileiro está em plena crise, as crises climáticas estão acontecendo, os eventos climáticos, as tragédias climáticas. E como a gente, como jornalista, vai falar sobre isso, vai pautar isso? E aí a nossa escola Carta Amazônia é justamente pra preparar esses novos alunos de comunicação que estão saindo da graduação pra fazer esse trabalho. Legal. E agora, esse ano, a gente foi iniciado com muitas questões climáticas, a tragédia no Rio Grande do Sul, agora está tendo as queimadas lá no Pantanal. O que que o Globo da Carta Amazônica faz esse trabalho de divulgação, mas o que que pode ser feito a mais pra que fure a bolha simplesmente dessa questão de desmatamento e realmente fale mais da questão de crise climática mesmo que está afetando o Brasil inteiro? Eu acho que a grande questão, a grande preocupação nossa enquanto Carta é fazer com que esse debate sobre crise climática, sobre meio ambiente, em relação à Amazônia, não seja só sobre a floresta, saca? É uma coisa muito interessante a gente pensar que se você dá um Google sobre a Amazônia, só aparece floresta, rios. Se você for falar sobre a Amazônia, vai falar só sobre os povos indígenas, os povos da floresta. É importante a gente falar sobre eles muito, mas a gente tem que entender que há cidades da Amazônia, há uma população urbana que sofre também desses efeitos climáticos. Belém, quando chove, vai para baixo da água, sabe? A população fica toda ilhada. O trânsito fica... não tem como andar por conta também disso. E ninguém fala, ninguém vê. Então eu acho que a grande preocupação nossa, inclusive, é um dos motivos que a gente está hoje aqui, é uma mesa para a gente debater sobre as cidades amazônicas, que 60%, na verdade, 70% da população da Amazônia Legal vive nas áreas urbanas, que são impactadas por essas tragédias ambientais. Os rios que essas cidades, tanto Manaus quanto Belém, são cortadas por rios, e esses rios ao longo do tempo foram soterrados, populações foram criando suas moradias ao redor e vivem a beiras de locais insalubres, para entender o racismo ambiental chegando e não são vistas, não são visibilizadas totalmente. Então, o nosso grande desafio é mostrar também essa Amazônia periférica e urbana e como elas também são afetadas pelas tragédias climáticas.